Olha o Elinho novamente, olha que belo lançamento para o Marquinhos, dominou, colocou no chão, bateu e o gol! Gol! Marquinhos agora sim! Lançamento comprido que veio lá de trás, foi o Elinho que fez o lançamento. A chegada do Marquinhos, dominou no peito, colocou no chão, bateu sem ângulo. Abre o placar, Aquarela, Eletro, Primos, Fasa, 1, 0, arte-brinde. Ricardinho bateu fechado, toca de cabeça, golaço! Gol! Berg! Como nos velhos tempos, subiu com estilo de cabeça. Ricardinho devolução com Cunha, bateu! Gol! Gol! Cunha! No meio da rua! Na bola trabalhada pelo Ricardinho, toque do lado, Cunha ajeitou e bateu forte! E o goleiro Flávio aceitou, de longe! Pesou literalmente na bola ali o Mauro. Ele teve gente, pediu falta, não houve nada não, chegou o Francis! Não! Tá parado o lance ali, ele marcou ali um toque. Não! É o gol! Gol! Francis! Tá empatada a decisão aqui no iate, pra desespero do goleiro Fábio. Aí do Silvano, tá chegando, com perigo, tocou pro Francis, fez o pivô, ajeitou pro Gazola! GOOOOOOOL! Gazola pode ser o gol do título! Na jogada com o Francis, que fez o pivô, e rolou com o açúcar lá na direita. Gazola! Termina a decisão aqui no iate! Aquarela, Eletro Primos, para três! Marquinhos, Francis e Gazola! Dois, Prat Brinde, F3 Escola de Vigilantes, gols do Cunha e também do Berg!